Hoje... De novo... Hoje... É hoje... Que vamos... Para dentro da Aurora Subnáutica Subnáqua Está de volta e caso vocês não saibam Olha só aqui meu cabelinho Subnáutica Subnáqua Que joguinho louco da hora A gente caiu num planeta alienígena Tamo aqui construindo nossa base, uma história Agora a gente vai finalmente ir pra nave Essa nave enorme Que a gente veio dela, a gente caiu aqui Vamos entrar lá e desligar a radiação Não aguento mais, descrição clicando aqui no izinho Você vê tudo bonitão pra você saber certinho De como funciona a série Mas antes no lojinho do Felpinho Pra quem não sabe, loja de camisetas Posteres e... A mais nova surpresa do lojinho do Felpinho Almofadas Tá rolando promoção lá, primeiro link da descrição E é o seguinte, frete grátis Pra todo o Brasil, comprando duas camisetas Você ganha mais uma Ou uma almofada E se você comprar duas almofadas Você ganha mais uma Ou uma camiseta Só colocar os três produtos que o desconto já vai ser aplicado Então de boa E o frete grátis, de boinha Confere aí, primeiro link da descrição Lojinho do Felpinho Confere lá as almofadas E bora pro vídeo E hoje, vamos fazer o que a gente tanto precisava Que são essas duas coisas O canhão de propulsão, que já tem tudo certinho aqui Que difiação e tudo mais E o corte a laser, que precisava de dois diamantes Ainda bem que a gente já tem Corte a laser Alá, que beleza Beleza, fizemos isso E, eu li na Wiki e tudo mais Falou que é melhor levar extintor de incêndio Eu vou levar Aqui Né, não quero morrer Tem umas batatinhas Não, tem melármore Tem melármore Tem como pegar melármore aqui Melármore grande? É, come um Leva dois Basta com a faquinha nesse Taca a semente Isso Bonito, bonito Beleza, a gente vai continuar fazendo isso Vamos com o Renatinho E eu quero ver Eu esqueci como que entra lá Mas não, por que eu tô vindo por aqui? Eu não sei Saiu hein, voltou Vamos aqui, bonito E deve ter coisa pra escanear pra Dedéu lá também Ciamof Renatinho É em inglês né? Obviamente Esse cara louco, louco Muito da hora Obrigado Renatinho Ele fala comigo com uma voz linda Renatinho tem uma voz magnífica Assim como o Renato E vamo lá Eu acho, eu não sei se é na frente ou atrás Que a gente vê E lá tem, tem, tem o Até aquele cara Tô com medo Eu vou depois nos sinalizadores Eu até coloquei mais um Que precisa de corte a laser Que eu achei Entre o último episódio E esse Aqui também deve precisar Mas eu vou deixar aí por enquanto Porque tem bastante lugar De corte a laser Mas... Que isso? Bati no que? Bati no peixe, mano? Tá, mas eu vou fazer isso depois Eu quero primeiro focar nisso Nisso aqui Nisso aqui ó Que eu não sei Eu tô com medo de ter... Ai, tem coisa nova No sinalizador Tem sinalizador novo lá Eu sei que é aqui que ele vive Ah, meu Deus do céu Onde eu tenho que ir? Eu vou fazer o seguinte Calma Só pra não perder o Renatinho Eu vou deixar ele estacionado aqui Vou deixar ele aqui De boinha Isso Fica aí Renatinho Vamo com o Sea Glide Onde eu acho que pode ser Não sei se é atrás Se é na frente Tá mandado aqui Tá... Eu tô achando que é ali Tem um tubarão aqui Eu mudei de ideia Eu vou voltar no Renatinho Eu vou andar com ele Porque eu estou com uma medo assim Colossal Aí pelo menos eu perco o Renatinho Faço outro Né? Porque Renatinho ali Consegue ser feito de novo Mas eu não quero perder Meu... Minha... Corte a laser Porque foi difícil Sobe aqui fio Ó quem quase me pegou ali Trouxa Aí Renatinho Adentra 79 de vida? Como assim? Tomou alta a vida O que aconteceu? Ficaram batendo nele Ah... Tá legal Tá legal sim Aham Será que ele vem aqui? Eu acho que não Acho que ele não vem Que é isso Ele tá flutuando Tá esse jogo tá quebrado Tá legal Aham Ah agora entendi Por que que tá batendo Aham Tá Tá bom Tá bom então Como é que eu entro nessa jossa Sem esse bicho? Me comenteiro Será que é aqui pela frente? Você acha que é pela frente Não é pela bundinha não Porque deve ter algum jeito de eu entrar Não é possível que Todo lugar dele tem chance de eu me... Me morrer Eu não quero me morrer Não quero me morrer Ai... Ó o que tem ali Tô falando Todo lugar que eu vou Pô tem esse bicho É ele tá atrás de mim E Renatinhos tá ca pegando Tá ca pegando Esse bicho Esse bichinho aqui Mano por onde eu entro? Eu vou ver Eu vou pesquisar Não é possível Conserta Renatinho Conserta Renatinho Tá eu vi aqui que realmente tem chance de ter o Reaper e tal E é desse lado Indo pela frente mesmo A gente tem que... Eu vou... É que não dá pra ir com o Renatinho lá Tem que ir com o Sea Glide mesmo Tem chance de ter o tal Reaper aí É um lixo né? Não gosto Sai Sea Glide É aqui Isso É ali Só vai Corre Renatinho ficou pra trás Beleza chegamos É aqui é mais de boa Porque só tem esses bichinhos aqui Pera aí Eu consigo usar o canhão de propulsão aqui? Pra eles? Ah! Ah tá com eles longe Vem aqui agora Vai embora Explodi ele? Eu não sei Vem aqui Vai embora Eu tô mandando ele embora Eu tô explodindo ele? Eu não sei Tá vamos ver aonde a gente tem que ir Agora sim Chegamos Parece que a gente precisava pra pegar essas caixas e tacar fora Se não a gente não consegue Vem aqui mesa Vem aqui caixa Aê! Aê moleque Fomos Agora precisa do extintor Falou fogo Vamos aos pouquinhos Vai Foi Ai não não foi Foi agora? Foi Tá tem alguma coisa aqui pra gente ver? Aqui dá pra gente subir? Não não dá pra gente ir ali Realmente aqui por baixo O que que temos aqui? Aqui é corte a laser Tá Ou não? Não não aqui não é nada Aqui não é nada Nossa mas tá caindo FPS bonito aqui Olha que lindo Vamos ver PDA Legal 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 Aqui é corte para abrir Aqui não é nada Tem uma senha Tem como digitar a senha Tá interessante Corta pra abrir Tô cortando Corta bonito Nossa vai energia pra dedéu nesse corte hein Nossa cada porta vai tirar quantos porcento da energia? Meu Deus Abriu Nossa aí Entrei Tô entrado Aqui dá pra subir de novo Eita porra Beleza beleza Tamo indo Tamo avançando Respirei Tem alguma coisa aqui embaixo? Terminal de informação Fazer download Boa Só vamos Só vamos Pra que lado a gente vai aqui? Pra cá não tem nada Temos que descer Dá pra descer bastante aqui Que eu não sei se tem alguma coisa secreta Alguma coisa assim Deve ter coisa pra dedéu né? Tá vamo indo Bonitinho Eu tenho que desligar a radiação desse lugar Bom que o oxigênio tá de boa Aqui Boa Legal Temos alguma coisa aqui Não Aí Boa Aqui tem como cortar Não Living quarters São os quartos Dá pra gente ir ali Aqui Aqui É o tal suit lá É o robozinho É o robozinho que eu falei A gente consegue escanear isso aqui? Escaneia Fragmento do traje pra um Pra um Pra um Beleza Boa Alguma coisa aqui Vou extinguir o fogo aqui Aqui Que que é isso aqui? Mais um fragmento do traje pra um Pra um Foi 2 de 4 Dá pra escanear de longe As vezes nem precisa apagar o fogo Ai Peguei um pouquinho de fogo Ah não precisa Não precisa apagar o fogo não Vai Bonito Tá Ficou velho Decompondo Consome Melhor que nada Bebe uma aqua boa Beleza Aqui Fragmento do traje pra um Tem mais um aqui em cima Eu vou conseguir descobrir Yes Traje pra um Aquário 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 É a gente tá aqui Tá vamos subir Vamos ver que mais que a gente vai pegar aqui A gente consegue subir aqui Acho que é por esse lado aqui Tá difícil Parkour Aqui Opa mesa de bar Ah eu quero Um cachorrinho lá atrás Ah mano mano Lá atrás do fogo Boa mesa de bar Máquina de venda Vou pegar tudo que dá aqui Boa Prateleira simples Prateleira Leira Esse aqui Vai Pega o PDA Pegar poster O que a caixa de suprimento vai ter Primeiro socorros Aqui não dá pra ir Tem uma garrafa no chão Esse cara tava bebendo louco Suprimento Tem coisa boa aqui Água filtrada Barra de nutri Nossa boa Mais água filtrada Água Tá tem coisa boa aqui então Vamos reto Deve ter alguma coisa aqui Não Tem nada Deve ter muita coisa aqui Que qualquer coisa eu volto depois Cama de solteiro Ah moleque Boa Nossa eu quero fazer umas coisas bonita PDA Barra de nutriente Ó mais um poster Nossa vai ficar bonito Nossa base Que meu deus do céu Uma pessoa Um monte de anotação Beleza Ai peguei um pouquinho de fogo só Nossa mas eu to Eu to me Ae pega a bateria Boa Nossa barra de nutriente dá muito Água desinfetada Tá vamos pegar aqui um kit Boa beleza Tá de boa Pega mais um kit aqui Abriu armazém Tá vazio Nossa deve ter bastante coisa mesmo aqui Mais uma bateria Corre Ai doeu bastante Tudo bem Que que é cabine 6 Que que é isso Tô pesquisando aqui Bateria Armazém Tô ouvindo alguma coisa Eu não sei Pegar mala Bolsa comum pra transforma de itens pessoais Ah não Eu não vou pegar mala não Que dá todas as malas que eu vi Dá pra pegar Ah que armários Eu voltei pra onde eu peguei as prawns Eu preciso consertar isso aqui Que a gente consegue ir pros armários agora Beleza Abra a porta Isso Tá é aqui Olha voltou ali também Tá tamo indo Tamo avançando O que tem aqui? Mais bateria Mais bateria Mais aqua Ótimo Morrer aqui a gente não vai Corte pra abrir Tá vamo cortar Lá vai a gente de novo cortar o bagulho A gente tem bateria pra caso acabe aqui As coisas a gente pegou bastante bateria Beleza Tá o que temos aqui? Baú Baú Baia do traje pra onde? A gente tava armários Tá pra lá também Ah tá é onde a gente tava Ok pra cá é coisa nova Drive room Baia do Ciamoth Que que é isso? Sanguessuga Não Sai sanguessuga Eu explodi? Eu não sei Tá deve ter coisa aqui pra gente pegar Baia do Ciamoth A gente consegue ir Dá pra consertar aqui Nossa tem bastante coisa aqui Drive room Proteção do núcleo recebeu dano interno durante a colisão Nossa eu tomei dano ali bonito Tá é aqui Aqui tem coisa eu lembro daqui Que que é isso aqui? Módulo de deficiência do motor do Ciclops Alimentário cheio Verda Breach Por que que é isso? Tá é aqui que a gente conserta as coisas não é? Consertar É isso É aqui que a gente conserta Venda dez vazamentos de restantes Aqui é outro Ah tem vários aqui Beleza vamo consertar tudo aqui E vai parar a radiação Nove Deve ter em baixo também Bebe uma água Peguei o módulo Isso New blueprint acquired Aquário Aquário Tô dando a volta aqui nas coisas Aqui deve ter um parkourzinho pra pular pra cá Tem alguma coisa pra pesquisar aqui também? Aqui mais um Só essas quebradinha aqui já era Oito Ah aqui ó tem um monte aqui Não sanguessuga Trouxa Vou usar aqui um Nossa minha vida foi pro beleléu Ae sete Só vamo Só vamo Sei Aqui ele Vamo matar essas porra não? Só na faquinha né? Tem um monte de sanguessuga Meu Deus Conserta aqui Cinco Quatro Tá bom Tô faltando um pouquinho Três Dois Ae esse mais um Tá tem que achar o ultimo Só que eu não sei onde é Esses daqui eu sabia Deve tá aqui pertinho Aqui Ae moleque Pua Foi Ae a gente pode tirar finalmente essa roupa de radiação E usar nossas roupas normais Mas ainda não vou fazer isso não Eu quero ver se tem mais coisa aqui A musiquinha Fazendo musiquinha bonita Muita alegria agora no coração É outro instintor Beleza então pra cá foi de boa Que é o drive room Agora vamo pro negócio do Ciamoth Conserta aqui Pra voltar os cabinho ó que bonito Os cabinho voltando Abre a porta Isso aqui a gente deve achar coisa pro nosso Renatinho PTA Fragmento do Ciamoth Mas eu já peguei Aqui ó Modo de profundidade Beleza Eu queria achar um negócio pra construir esses módulos Aonde que constrói aquela caixa que tinha no chão Da primeira série Só que eu não sei não Sabe o que ia ter aqui e não tem Bom é só isso então Deve ter coisa a mais Óbvio Mas a gente pode voltar depois De qualquer forma Ainda mais que tem muita sala com senha A senha deve estar escondida em algum lugar Mas tem que eu fizer alguma livezinha de subnáutica Eu pego essas senhas A gente volta aqui A gente pega recurso Muito recurso Muito recurso Mas o meu objetivo aqui Está pronto Lanterna Caramba deixa eu subir Não não é subir Onde eu tenho que ir? Esqueci onde está a entrada Ah é aqui E deve ter outra entrada também Pelo que eu bem me lembro Tem outra entrada Pra gente conseguir entrar Pra Aurora Só que eu não sei onde é Se é atrás Bom Concluído Aqui a nossa jornada Agora é a parte complicada Onde pode ter um Reaper Aqui perto O Renatinho está ali E o que eu vou fazer? Pega o Sea Glide Coloca aqui E vamos Bora, 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 corre Bora, corre, bora, corre O Renatinho está aqui Entra o Renatinho Obrigado Renatinho Agora corre Agora vamos Eu consegui pegar um módulo De upgrade aqui Pra ele descer mais Eu acho que desce 300 metros Eu acho que é isso Agora corre Só corre Ele está atrás? Ou esse foi outro barulho? Pode ser outro barulho também né? Eu não quero olhar para trás Eu tenho muito medo de olhar para trás Eu não quero olhar para trás Não Eu olhei para trás Não tinha ninguém Ufa Tá, a gente vai voltar com muita bateria A gente pegou muita coisa lá Agora a gente sabe fazer o traje também Muito bom E olha o Renata ali Ai que base linda Meu Deus E eu vou com tudo aqui Eu vou Eu vou No próximo episódio Subnáqua Subnáutica Espero que vocês tenham curtido esse episódio Porque foi lindo Progressão Da hora Muito obrigado pela sua avaliação Pelo seu comentário E esperem lives Agora uma live pelo menos De Subnáutica Na twitch.tv.felps Pra pegar recurso e tudo mais Pegar informações Aqui na descrição Último vídeo do canal Clica aí louco Espero vocês numa próxima E fui Tchau 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 Tchau